E aí meu povo, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje, deixa só um pouquinho aqui pra trás e tem que falar um pouco mais alto. No vídeo de hoje, vim conversar com vocês sobre o orçamento desse mês, inauguração da loja que vai ser mês que vem e em relação a isso. Já peço que por acaso vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer, ok? Também me segue no Instagram que eu vou deixar o link aqui na descrição do meu Instagram. Tô aqui na loja que eu tô acabando de limpar, tô com a vassoura aqui, colocando todas as coisas no lugar, algumas coisas no lugar, porque tem muita coisa. Aqui eu já coloquei alguns kits, ó, que tá vazio. Tô colocando mais algumas coisas ali, pegando todo espaço pra ficar melhor. Porque tem muita coisa aqui ainda, eu não vou virar pra mostrar pra vocês que a parte de lá, de trás, ele tá muito bagunçado, muito. E tem um pouquinho de poeira que eu estou limpando, os produtos colocando, porque a poeira foi que a hora que foi passar a fiação que já teve, a hora de furar a parede caiu um poeirinha no chão. Aí eu tô, tá vendo, ó, tô pegando, tô limpando os produtos, já tô passando um paninho e colocando no lugar aqui pra ficar limpinho. E, então, vamos começar. Então, como eu falei pra vocês, a inauguração da loja vai ser agora no dia 7 de março, porque é a época de pagamento. Então, eu vou inaugurar agora no dia 7 de março. Como vai ser a inauguração? Na inauguração da loja, eu tô vendo aqui umas coisinhas de comer pra fazer, eu não sei o que que eu vou fazer, porém eu vou fazer. Só não sei o que que é que eu vou fazer, tô pensando ainda. Vou fazer igual na inauguração lá em cima, vai ter a limpeza de pele e a maquiagem para os clientes que vêm e quiserem que eu vou oferecer. A Jaqueline aqui, que faz, já vai estar disponível nesse dia. Os clientes que quiserem fazer, pode fazer. A limpeza tanto homem quanto mulher, a maquiagem mulher que faz também. Então, aí no... que vai ser num sábado, esse dia 7, aí já vai estar... já vai estar... já... ela vai estar fazendo. Depois que eu arrumar toda a loja certinho, porque hoje é dia... Hoje é dia... hoje é dia 17. Então, tem tempo até o final do mês pra mim pegar e organizar tudo, pra depois começar a divulgação da inauguração da loja aqui. Vou anunciar bastante aqui pros clientes, vou fazer uma carta convite pra enviar pelo WhatsApp pra eles. Aí, vou tentar fazer um por um pra colocar o nome do cliente, pra eles verem que eu tô convidando pessoalmente. Pessoalmente assim, individual. Se eu não conseguir, eu vou mandar na minha lista de transmissão. Nossa, que duro. A lista de transmissão pra... vai de uma vez só. Mas ainda eu vou bolar essa carta convite aí pra enviar pra eles. Como é que vai ser? Igual, em relação das vendas e orçamento. Como vocês sabem, a obra não é barato. É muito caro. Eu... não agora, mas na hora que acabar tudo, que tem algumas coisas ainda que eu vou ter que... Minha cachorra latino. Tem algumas coisas que eu ainda vou ter que comprar aqui pra loja ainda, então. Eu não planejei o vídeo que eu vou fazer. Que eu comentei com vocês. Que eu vou fazer um vídeo comentando o tanto que eu gastei. O que eu gastei. Qual que foi. Explicando tudo certinho. Em algumas coisas onde eu comprei. E o tanto que eu usei de tudo. Que eu vou pegar notinha e já vou ver. O tanto que eu usei de bloco. O tanto que eu usei de... Tijouro de oito furos. Eu não usei pó de mico aqui. O tanto que eu usei de cimento. Areia. Pedra. Tudo. Ferragem. Eu vou fazer um vídeo que vai ser bem grande. Explicando tudinho. Em relação a isso. Também o... Porta, como que foi. Laje aqui. Estrutura. Como é que... Em relação a... Pintura também. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Pintura. Que vai ter que pintar ainda também. Tem um portão pra pintar. Tem a parede lá da... Que tem que passar a textura lá na frente. Mais o que. Então, aí eu vou... Tudo. Em relação a mão de obra também. Tudo. Tudo. Eu marquei tudo. Porta. Que tem... Aí tem uma moça lá no Instagram que ela perguntou pra mim a medida da porta. Se ela estiver vendo esse vídeo. Eu vou medir pra passar pra você. A medida da porta. O portão. Tudo. Vou explicar tudo. Tudo. Como é que foi. Como é que... É o... Como é que... Tudo. O que eu pesquisei. O que eu comprei. Coisas que não... Eu não consegui fazer cotação. Que eu tinha que comprar aqui na cidade mesmo. Algumas dificuldades que eu tive no começo da obra. Por não entender de algumas coisas. Por a minha cidade não ter algumas coisas. Aí eu tenho que ir na cidade vizinha. Aí a dor de cabeça. Aí fazer cotação. Ficar o dia inteiro. Procurando todos os lugares lá. Ligação. Que... Na época que eu comecei. Eu liguei em tanta empresa. Empresa de laje. Eu liguei muito. Empresa de concreto usinado. Que acabamos não usando o concreto usinado. E sim. Batemos massa na mão. Porque além de... Além de mais barato. Porque o que eu cotei. Tinha ficado 1.300. 1.300. Os 47 metros aqui. Junto com a bomba. Aqui eu acho que de material. Comprei praticamente uns 600 reais. De material. Pra fazer aqui a laje. Que bateu ali. Sobrou algumas coisas. Então gastamos menos de 600 reais. E também foi... A mão de obra foi tudo... De graça. Teve almoço aqui depois. Do que nós fizemos. Mas a mão de obra foi tudo de graça. Então a mão de obra a mais. Que teve pra bater massa. Não foi cobrada. Então não é um custo. Que eu tinha que colocar. Continuando. Continuando aqui. É que eu dei uma pausinha. Porque eu tive que... Eu não lembrava se eu tinha 1. O que eu tinha que falar. Então pausei pra não ficar... Sem falar nada. Então. Esse ano no canal. Vai ter algumas... Acrescentrações. Igual. Estava conversando lá com... Minha amiga Carol Reis. Aí ela falou assim. Eu queria acrescentar algo de diferente no canal. Aí conversando com ela. Que eu fazia por alguns dias. Não ter tempo. E nem conteúdo pra trazer aqui no canal. Então. Eu fiquei... Alguns dias sempre fazer vídeo. Aí ela tava comentando comigo. É porque você não ensina o pessoal a fazer os doces que você faz pra vender. Que eu faço trufa, pão de mel, cone, alfajor, bolo de pote, cupcake. E na época da páscoa agora eu faço alvo de chocolate. Aí ela falou assim. Porque você não faz. E explica no canal. Aí eu achei uma ideia interessante. Coloquei no Instagram lá no... Minha enquete. E boa parte respondeu que sim. Que achei interessante. Então. Eu vou começar a acrescentar aqui. Se por acaso você também achou legal a ideia. Deixa aí nos comentários. Nossa. Eu gostei muito. Sim. E fala aí. De repente. Os doces que você sabe fazer. Que depois da... Agora na páscoa eu vou ensinar o... Em relação aos ovos. E após a páscoa eu vou começando a explicar de pouquinho em pouquinho em relação aos doces que eu faço. Porque primeiro eu vou deixar agora pra páscoa. Se eu conseguir alguma coisa antes. Eu faço vídeo. É porque vídeo assim é um pouquinho mais trabalhado. Mais chatinho de fazer. Que é um pouquinho daqui. Um pouquinho dali. Porque senão pode gravar o tempo todo. Senão vai ficar igual seis horas. Pra fazer um... Pra fazer umas trufas. Uns pão de mel. E coisa e tal. Aí não tem como fazer um vídeo de seis horas. Aí é cortando. Cortando uma parte. Uma parte boa. Então é um vídeo mais trabalhado. Mais bem elaborado. Então é um negócio que eu vou acrescentar aqui no canal. Porque o canal é voltado a vendas. E isso envolve vendas. Como agora eu sou em casa. Então fica um pouquinho mais fácil. Trazer esse conteúdo aqui pra vocês. E aí eu vou fazer assim. Espero que vocês gostem. Se por acaso aqui não gostar. Quando eu vi vídeo acima. É só não assiste. Mas é bom que assiste pra dar uma ajuda no canal. E gente. E vamos compartilhar também o vídeo com outras pessoas. Indicar os vídeos. E também assiste até o final. Porque me ajuda muito. Vocês assistirem até o final. Então não vai cortando o vídeo não. Deixa correr certinho. Se por acaso você ver que tá muito grande o vídeo. Pega aquela ali em cima. Você clica na velocidade. E aumenta pra 1,25. 1,50. 1,75. Ou 2,0. Eu a maioria dos vídeos que eu assisto aqui. Coloco tudo a 2,0. Que fica mais fácil. Porque é muita coisa. Muita coisa. E como tem muita gente que fala muito devagar. Aí. Só colocando 2,0. Que o tempo corre mais rápido. E você consegue entender tudo certinho. Então faça isso. E não fica por lá no vídeo. Assiste o vídeo sempre até o final. Continuando então. Eu vou acabar de organizar a loja. Eu vou pintar aí embaixo que tem que pintar. Acabar a tesoura que eu não passei no teto. E depois aqui. Vou fazer o tour aqui pra vocês verem como tá certinho. Bem bonito e organizado. Sem essa bagunça que está aqui. Igual naquele vídeo que eu mostrei. Vou fazer pra explicar certinho. Pra mostrar pra vocês como é que estão. Eu sei que muita gente vai perguntar. Das prateleiras que eu vou colocar ali embaixo. É coisa que já tinha na outra loja. E igual. Em relação ao que as pessoas também estão falando. Em relação. Ah é porque não tem nenhuma proteção na loja. Vou explicar pra vocês gente. A única diferença dessa loja que eu tô. Pra que eu tava antes. É o lugar. Porque a porta de vidro e a janela de vidro. É a mesma coisa que tinha na outra. Não tem perigo nenhum. Fora que estamos aqui na minha casa. É só colocar um sensor de presença. E também o. Na casa aqui embaixo. Da esquina. Tem uma câmera. Então. Qualquer coisa. A loja fica vigiada. Tem proteção. Porque qualquer coisa. Tem a câmera ali. Ela filma tudo. Ela filma tudo. Se acontecer alguma coisa. Recorre ali embaixo. Mas. Não vai acontecer. Porque a cidade aqui. Ela é bem tranquila. Se ali. Em praticamente quase um ano. Que eu fiquei ali. Nunca aconteceu nada. Que em fevereiro. Em fevereiro agora. Esse mês de fevereiro aqui. Tá acabando. Ali em cima. Completaria um ano de loja. Então. E nunca aconteceu nada. Aqui que eu tô mais perto de casa. Que é dentro da minha casa. Não vai acontecer. Igual vocês viram. Então. Não há o que se preocupar. Então que. Todo vídeo que eu faço. Sempre alguém comenta. Em relação ao agenda ali também. Que eu falei. Por enquanto. Enquanto eu não comprei a cortina. Tem uma toalha ali. Que eu tô colocando pra cobrir. Agora eu tirei. Porque não tá batendo sol ali. Só tá clareando. Porque o dia não tá. Como é que eu vou dizer. Ah. O dia tem umas nuvens ali tampando. Mas só tá clareando ali. Não tá batendo sol ali. Ainda mais que. Essa hora aqui. Não bate sol. Só bate sol mais tarde. Então. Não tem preocupação nenhuma. Nem dor de cabeça. Então. Era isso. Inauguração vai ser no. Agora dia 7 de março. Fiquem atentos. E vou trazer aqui. Explicando sobre doces que eu faço. Vai ter ó. Vou explicar pra vocês. Como é que eu faço. Depois. Mais detalhado. Que vai demorar um pouquinho mais. Eu faço vídeo explicando. Como é que eu calculo. Como é que eu consigo chegar. O preço que eu vendo. O preço de custo. Que é um vídeo bem mais chatinho. E bem mais demorado. E elaborado. Mas eu vou trazer pra vocês. E também da páscoa também. Quando eu vou fazer minha lista de ovos. Eu vou pegar. Vou fazer um vídeo no canal. Certinho. Explicando pra vocês. Pra que de repente. Alguém for fazer. Que não é. Não é. Não é nada difícil. Também. Consegui fazer lá. Porque a páscoa já é agora. Em abril. A páscoa já é agora em abril. Então. Já temos que estar preparado. Com a minha lista. A lista. Já quero montar esse final de mês aqui. Montar a lista. E no começo do mês que vem. A gente começa a preparar os bombons. Porque o bombom. É a parte mais chata. É a mais demorada. E que ocupa muito. Muito. Mas muito espaço mesmo. Na cozinha. Preparado. Embalado. Encaixotado. Pra agora. Na época da páscoa. Só fazer as partes dos ovos. E embalar ela no papel chumbo. Colocar no saquinho. No. Na embalagem lá. E deixar separado. Certinho. Os encomendos dos clientes. Porque. Eu faço. Eu faço. As encomendos. E faço. Um pouquinho a mais. Que vez ou outra. Vem alguém pedir algum. Então. Sempre faço alguma a mais. E também faço. Faço a mais. Pra sobrar também. Mas faço a mais. Pra sobrar. Os que não usam. Depois de um tempo. Como eu trabalho com chocolate. Então. Eu sempre faço alguma coisa. Pra vender. Pra não perder o chocolate. E também tem alguns. Que eu dou. Pra algumas crianças também. Mas. É isso mesmo. Que eu tenho pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço a vocês. Que assistiram até aqui. Não se esqueça. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E me segue lá no Instagram. Ok? Um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.